O Convento de São Francisco em Santarém recebe hoje e amanhã a décima edição das Jornadas de Enoturismo, uma iniciativa conjunta das cinco regiões vitivinícolas do centro de Portugal. Ao longo destes dois dias, os participantes vão refletir sobre o enoturismo como fator de inovação e visitar produtores de vinhos do Tejo, em que o enoturismo é uma vertente de relevo para o negócio. Bom, essas Jornadas, como disse, já deviam ter acontecido, mas infelizmente por causa da pandemia foram enviadas já por duas vezes. É importante para o território e cada vez mais importante que nós consigamos promover e dinamizar o enoturismo nesta região, porque nada melhor do que a publicidade, digamos, boca a boca, de quem visita os nossos produtores e sai satisfeito com essa visita, com a experiência que teve não só de visitar as adegas, como também a experiência gastronómica por ter ido a um restaurante da região, a experiência também de visitar o monumento durante o mesmo dia em que se procede à visita. Portanto, tudo isso, esse pacote todo que esta região tem para oferecer, nós temos que saber, podemos ver, sobretudo junto da Grande Capital, que é, digamos, a fonte abastecedora em quantidade e qualidade das pessoas que podem visitar a região. Apesar da pandemia, esta região cresceu, tem vindo a crescer anualmente. Eu posso lhe dizer que em 2015, a que a região do Teja, em particular, certificava um quarto daquilo que produzia. Hoje em dia, já ultrapassou uns 50% da produção global de vinho já é certificado e, em termos de exportação, já temos uma percentagem muito superior àquela que nós tínhamos na altura de 2015. Portanto, temos bastantes mercados, mercados bastante grandes. Na altura tínhamos poucos mercados e os maiores não importavam sequer 500 mil litros. Hoje em dia temos já 5 mercados para cima de um milhão de litros e vamos continuar a apostar no mercado interno, que é o principal, mas também nos diversos mercados estratégicos que temos no estrangeiro. Um, ou, 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 ou.